Eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Deus é uma minha bênção, o meu Deus vai mandar Falaram por aí que eu não tinha jeito Que nada dessa vida iria conseguir Se deram conta de apontar os meus defeitos Tramaram as escondidas para me atingir Mas minha história é de superação Não vou desanimar porque eu tenho fé Se o inimigo pensa que eu estou no chão Do trono Deus levanta e me põe de pé Se o inimigo pensa que eu estou no chão Do trono Deus levanta e me põe de pé Eu vejo que este mundo todo está em crise Está tudo difícil, não posso negar Levanta a cabeça, perca esse medo Só olhe pra Jesus, não pare de lutar A vida é uma gangorra que balança a gente Mesmo sem destino pra lá e pra cá Mesmo estando embaixo ou estando em cima Mesmo assim não canso de glorificar Mesmo estando embaixo ou estando em cima A fé que eu tenho em Deus me faz acreditar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Falaram por aí que eu não tinha jeito Que nada nesta vida iria conseguir Se deram conta de apontar os meus defeitos Tramar as escondidas pra me atingir Mas minha história é de superação Não vou desanimar porque eu tenho fé Se o inimigo pensa que eu estou no chão Do trono Deus levanta e me põe de pé Se o inimigo pensa que eu estou no chão Do trono Deus levanta e me põe de pé Eu vejo que este mundo todo está em crise Está tudo difícil, não posso negar Levanta a cabeça e perca este medo Só olhe pra Jesus, não pare de lutar A vida é uma gangorra que balança a gente Mesmo sem destino pra lá e pra cá Mesmo estando embaixo ou estando em cima Mesmo assim não canso de glorificar Mesmo estando embaixo ou estando em cima A fé que tem em Deus me faz acreditar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar Acreditar que é o meu Deus Vai me abençoar Vai me abençoar Vai me abençoar Vai me abençoar